Opa! E aí pessoal, Vênis falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo de... Lovers in a Dangerous Space Time! Hoje eu estou aqui de novo com a Ju, porque... Sim, esse jogo é perfeito para jogar. Pra quem não sabe, ela está aqui em casa, né? Gravamos um vídeo já agora, que talvez vai no ar mais tarde do que esse. E eu fui na VGS hoje e vou com ela amanhã na VGS de novo. E vai ser muito legal. E aí, aproveitando que ela está aqui, vamos gravar vários vídeos, né? Umas tags, umas coisas divertidas, uns vlogs. Levante! E como eu dizia, esse daqui, Lovers in a Dangerous Space Time... Lovers in a Dangerous Space Time é um jogo para o co-op local. Então o jogo foca em ser um jogo que necessita das duas pessoas cooperando no mesmo local. Então, ó, vamos lá. Vou te mostrar. Chil, ó, jogar. Nós vamos aqui em jogar. Nós temos aqui o slot vazio. Nós vamos abrir o slot vazio. Eu joguei um pouquinho pra testar, pra ver como é que era. Quando você joga sozinho, ele bota um cachorro pra ser você. Mas, ó, no caso, eu vou entrar aqui. Eu sou esse daqui. Eu escolho qual que eu sou. Lover M. Aperta Left Shift. É esse daqui, o Shift. Esse Shift. Ó. Você pode escolher um desses Lovers. O que você vai querer? Eu vou pegar o Lover... Eu vou pegar o Lover... Esse. Eu vou pegar o Lover Y. Vai. Ok. Agora, calma, que eu primeiro preciso ver os botões pra você andar. Agora, ó, calma. Vamos pra historinha. Olha a historinha. Presta atenção na historinha. Ó, a historinha é o seguinte, ó. Um mundo muito louco. Ó, um tempo atrás, no futuro longíquo, cientistas muito inteligentes construíram uma máquina para mobilizar a força mais incrível do mundo. O amor. Do universo. Do universo, isso. Aí, olha só o amor se espalhando pelo universo. Com o poder do reator do ardor, exploradores foram até as estrelas, unindo todos os povos da galáxia. Olha só que bonito, que mundo lindo que era vivido. Todos estavam protegidos por uma organização de espaçonautas corajosos e amorosos, conhecidos como Lovers, que vigiavam o reator. Até que... Mas veio o desastre. Olha só. O desastre veio e acabou com tudo, sabe? É o que o desastre normalmente faz. Olha aí. Olha aí. Tudo destruindo. Um erro na matriz. Beijo. Permitiu que a força sombria do anti-amor se espalhasse em nossa realidade. Oh, meu Deus. Olha o que aconteceu. Quebrou o coração. Quebrou. A explosão causou um buraco no próprio espaço-tempo e o reator do ardor foi reduzido aos pedaços. Oh, meu Deus. Olha lá, todo mundo com medo. Correndo. Correndo, eu tenho que sobreviver. Aí, olha. Olha. As tropas chegaram para imobilizar o cidadão e ele foi preso. Olha só. Aí elas vão procurar os outros. Você vê que o mundo está um caos mesmo. Nós precisamos ajudar eles, entendeu? Agora, com o anti-amor se espalhando pela galáxia, o destino do nosso espaço-tempo parece, sem dúvida, odioso. O que a gente faz, Juba? Distribui amor. Distribui amor? É. Fala mais alto. Distribui amor. Vamos lá, então. Olha só. Esse daí é um coelhinho, que é o nosso parceiro. Oi, coelho. E aí, olha só. Ele vai falar para a gente tudo o que a gente tem que fazer no jogo, né? Ah, não. Os sistemas estão em colapso. A frota principal já era. Mas a nave protótipo pode ser que ela ainda tenha energia. Gostei. Gostou do... É, esse é o falsete dele, né? No caso. A nave protótipo está presa no ventrículo oeste. Mas se eu conseguir transmitir um sinal... Ah... Aí, ó. Alerta, alerta. O QG dos Lovers está sendo atacado. Aí, ó. Eu sou esse daqui. Ó, eu mexo por aqui. Tá vendo, ó? Você... A WASD, eu acho que você mexe. Isso. O left shift, você pula. Você tem que fazer isso, ó. Você andar por aí e entrar nos lugares. Aí o X aperta, o seu Z, ele atira. Tá vendo? Ó, você tem que pegar aqui, ó. E atirar, entrar... Ó, você pode sair indo pra trás. Aí eu venho pra cá, ó. E eu tenho que atirar naquele X, naquele negócio verde ali em cima. Tá vendo? Aí, ó. Desativei isso daqui. Você não desativou o daqui. Ó. Vem aqui, ó. Ali. Ali. Ae, pronto. Aí, ó. Você mexe... O mouse você não vai usar. Você não precisa usar o mouse. Ó, vou matar ele aqui. Peraí que eu preciso matar o cara. Ae, pronto. Esta nave ainda não está pronta para voar. Trabalhem juntos para abrir os pods de escudo e motor. Lá vem eles. Lá tem sensação... Ó, vem cá. Eu preciso que você atire no de baixo ali, ó. É, tá vendo? Isso. Entra aí. Agora você se posiciona. E atira num negócio vermelhinho ali, ó. Não, mais pra baixo. Isso. Ae. Ae. Tá vindo. Veio. Tá vindo. Agora a gente tem o pod de escudo, ó. A gente pode vir aqui e selecionar o escudo. Olha. Vai lá. Mata ele enquanto eu protejo a gente aqui com o escudo. Acho que esse daí não alcança, amor. Alcança sim. Boa. Ó, mais um ali do outro lado. Vai lá. Posicionando o escudo aqui. Vai lá. Salva a gente. Mate ele. Vai, 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 vai. Boa. Ó. Aqui do outro lado também. Do outro lado também. Eu posso nos botão. Vai. Mata. Ai, 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 ai. Boa. Matou. Acabou, ó. Agora vai vir o próximo pod. Aí, eu preciso te ajudar agora. Vai no de cima que eu vou no de baixo aqui. Não, não, não. Não é esse. Ah, pode ser esse também. Pronto. Ae. Agora vem o motor. O motor é o que faz, ó. Esse daqui é o que mexe a nada. Agora a gente pode se locomover pelo local. Vai. Sobe. Vira. Desce. Empina. E rebola. Ó. Parece que o túnel à sua direita está lacrado. Alguns coelhinhos especiais cósmicos poderiam penetrá-los se não tivéssemos sido... Eu não entendi o resto. Não entendi o resto. Mas tudo bem. Vai, vamos. Vamos lá. Vamos continuar subindo. Eu sei que eu tenho que pegar esses coelhinhos aqui pra liberar lá. Vai. Atira aí. Você consegue destruir. Aí libera lá embaixo. Pronto. Agora a gente veio pra cá. Ah. Pegou um coelho. Pegou um coelho e deu amor. E aí ele soltou o raio para liberar o caminho. Viu só que bonito? Você gosta desse jogo, né? Adorou. Pronto. Vamos lá. Agora a gente tem que voltar pra cá. Pra vir pra cá. Eu tenho que tomar muito cuidado que eu não posso bater nas paredes. Senão eu machuco a nave. Ali na esquerda tem a vida da nave. E quantos coelhos a gente tem que pegar nessa fase. Vai. Vamos lá. Continua. Isso. Cadê? Não tem mais nenhum inimigo? Aí. Peraí. Tinha parar. Tinha parar. Ô. Ô. Pronto. Deixa eu entrar aqui. Atirar ali. Aê. Que que é isso? Eu não consegui ler o que o cara falou. Mas o que que é isso? Bateria. Bateria pra quê? Ah. Isso daqui é pra atirar. Olha só. Olha só. Que incrível. Ó. Pou. 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 É uma super bateria de assalto. Ó. Eu acho que... Não. Vai ir mais. Beleza. Então eu vou dirigir a gente pra lá. Vamos lá. Você gostou da música? Bota o fone. O canhão Yamamoto é muito poderoso. Mas você precisa esperar uma hora certa para usá-lo. Sim. Eu percebi isso. Tá boa a música aí? Tá. Tá. Então vamos lá. Ó. Vou descer aqui com muito cuidado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Atira. 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 O seu tiro também pode destruir o projétil dele. Isso. Boa. Eu vou deixar ali só pra garantir. Eu não escuto nada. Você quer atirar? Faz assim, ó. Deixa só em um ouvido. Meu Deus. Céu. Como é que faz pra deixar só em um ouvido? Na sua cabeça redonda, que nem uma bola de futebol. Tá concentrada no jogo? Tá. Vamos. Vamos. Ó. Continuando aqui. Mais cinquenta. Ó. Tem três... Cinco coelhinhos? Nossa. A gente tem que achar mais cinco. Lá está o portal de fuga. Parece que você vai precisar de mais coelhinhos que passear para abri-lo. Tá bom. Então a gente tem que procurar mais cinco coelhos pra abrir ali, que é um coração gigante, na verdade. Aí, ó. Vai mais. Não, mas eu preciso que você mude de locação. Juba não gosta de mudar de locação. Por quê? Mas esse é basicamente o jogo. Ele tá falando... Aí, liberou. Acionou alguma coisa. Você tá vendo? Aí, lá vem. Lá vem. Lá vem. Você tá no escudo. Mexe o escudo. Ai, não, 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 não. Isso. Protege a gente ali embaixo, que eu tô matando ele aqui. Isso. Boa. Boa. Boa, 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 boa. Hum. Aí, peguei. Boa. Morreu. Por que você entrou no escudo? Foi sem querer. Ó, vamos lá. Foi a pressão do momento. Entendi. Ah, eu preciso ir aí. Vai lá no de cima. Aê, o que que é essa parada aqui? O computador. Deve ser um mapa. Ah, olha só que inteligente você, hein? É uma estação mapa. Use-o para mapear. Obrigado, cara. Normalmente é o que você faz quando você tem uma estação mapa, é mapear. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu vou pilotar pra baixo aqui, então. Depois a gente vê o que tem pra lá. Porque aqui embaixo eu sei que tem coisa. Ai, bati, bati, bati. Desculpa. Desculpa. Tô concentrada. O sistema de segurança entrou em pane. Lembre-se, seu escudo pode desbloquear balas. Ah, tem que botar o escudo pra cá. Pra cá? É. Um pouquinho mais pra cima. E aí tem que mexer o escudo. Deixa a juba aí, pera aí. Vai no escudo, vai. Cadê? Vai no escudo. Vai. Vai, anda. Tô com medo. Passa. Falou pra passar. Levei tiro. Passamos. Olha lá, agora embaixo. Subi pra te ajudar. Vai. Boa. Agora lá embaixo. Vai. Tá indo bem. Tá indo muito bem. Desce. Tô descendo, tô descendo. Agora sai daqui. Boa. Agora calma. Olha lá, 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 lá. Bati. Calma. Tamo indo, tamo indo. E o meu pressão tem só um em mim e esqueceu de... Esqueceu de não bater. Mas tudo bem, ó. Pronto. Pegou a vida. Pegou a vida. Isso. Agora vai atirar nele. Ó, são dois. São dois. Ufa. Ih, vai vim. Vai vim tropas. Vai vim tropas agora, tá com a gente. Vai vim tropas. Aê, ó. Ah, jura? Do outro lado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou pegar o escudo aqui. Ah, olha. Olha uma tropa gigante. Esse roxinho aí, ele é muito forte. Morreu. Eu vi que é forte. Ele é bem forte mesmo. É, realmente. Espero que tenha aberto aqui. Ah, tá. Tem que atirar ali pra mim. Atira naquela coisa ali. Isso. Ele vai dizer onde tem um gatinho. Tenta atirar. Ali em cima, ó. Isso, boa. Pronto, ó. Deixa eu ver só onde tem o gatinho aqui que ele falou. Ah, tá ali o último gatinho. Vamos caçá-lo. Caçá-lo o último gatinho. Mas não é coelhinho? Coelhinho, isso. Desculpa. Perdão. Não, é coelhinho. Coelhinho e gatinho? Coelhinho e gatinho? É coelhinho e gatinho. Agora eu fiquei confuso. Ué, a gente tá catando os coelhinhos. Uuuuh! Que barro! Mas olha a vida, é gigante. Uma batidinha não muda nada. Como é que você quer tirar a carteira de motorista? Já vou tirar. Já tô tirando. Ó, ó. Ó. Você viu? Você acha que parece que vai bater, mas não bate. Ó lá. Tá o escudo ali, posicionado, posicionado estrategicamente. Percebi. Tá, cadê os... Os inimigos. Quero ver os inimigos do HP aqui. Ó lá. Mata. Agora eu já sei. Eu já sei que vai vir aqui. Vai vir muitos inimigos. Muitos inimigos. Ó lá. Morre, 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 morre. Agora em cima, em cima, em cima, em cima. É porque eu usei o canhão, né? O canhão blaster. Não! Nossa senhora. A gente vai sozinha consegue, ó. Boa. Boa. Agora você mata ele. Mata não. Você liberta ele. E aí a gente consegue. Aê, pronto. Agora liberou lá o coração. Conseguimos os cinco coelhinhos. Ó, 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 ó. Ó o coração, que da hora. Boa. Tá legal aí a música? Aham. Pera aí, eu vou tirar aqui. Vou pegar essa coisa aqui. É vida. Beleza. Pronto. Agora vamos embora dessa vastidão, desse território. Vambora, vambora. Tá na hora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tá na hora. Ai, meu Deus. Tem mais inimigos, mais inimigos, mais inimigos. Ignora os inimigos. Eu vou passar reto por eles. A gente tem cudinho. Não dá. Você tem que atacar eles. Você tem que atacar eles. Amor. São muitos. Dilma, não sai bem. A gente vai. Mata. Vai lá atrás agora. Pega eles por trás. Sai daí. Não, não. Peguei esse. Peguei esse. Eu vou entrar aqui. Acabou. Acabou. Vambora. Vambora. Entrou, entrou, entrou. Entrou, entrou. Ah. Uh. Finalmente eu saí. O que tá acontecendo? Para. A música. Opa, tão aplaudindo a gente aqui. Você conseguiu. Ainda bem. O universo ficará instável. O universo ficou instável. A estrutura do espaço-tempo está mudando. Nossa única esperança é recuperar os quatro pedaços do reator Ardor. Acho que um deles está na ursa maior. Será que você poderia investigar? A ursa maior. Nossa, é uma ursa maior mesmo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Não é mesmo? É. E aí ajuda bastante na divulgação. Espero que vocês tenham gostado. E dê o último recado para ele, Ju. Distribua o amor. Isso aí. Distribua o amor. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Falou.